Oi gente, vou começar mais um vlog pro meu final de semana pra vocês, hoje é sexta-feira, o Felipe foi lá me buscar no trabalho, já deve ser 4 e meia por aí, e a gente veio aqui no mercado, no Carrefour, logo depois da ponte, pra fazer umas comprinhas pra levar lá pra nossa casa, e então é isso, vou começar a filmar tudo pra vocês, vlogar, tá? Por isso que eu vou ficar meio off esses dias aí, vocês vão reparar, né, chat, 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 porque lá na internet tá muito bom, mas é isso, então vou, tá filmando ou já não vou? Estou filmando, dá só não bater, eu queria pegar carne, mas a chinesada resolveu fazer churrasco, pediu 4 quilos de carne em filhazinhos desse tamaninho, então vai demorar uma eternidade, a gente vai pro outro espaço, então, carne. fica pra depois, vamos pra pastas queijos, chegamos agora, são 10 para as 9, desde 4 horas, a gente saiu 4 e 15 do Rio, mas a gente foi no mercado, eu mostrei pra vocês, a gente fez umas compras, depois, depois a gente parou no quiosco do Alemão pra comer, porque tava meio trânsito, porque tem uma obra aí que é meio chatinha, aí só essa parte assim que a gente demorou mais, depois a gente veio super tranquilo, mas até chegar essa obra é um trânsito chatinho. Mas bom, agora a gente tá aqui, vamos comer, né, que já tá dando fome de novo, eu não comi quase nada, comi só um hamburguerzinho, e é isso, agora eu vou tomar um banho, descansar, pra amanhã acordar cedo e aproveitar o dia todo, tá? Então daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Gente, olha aqui, vocês conseguem ver a fumacinha, ó, batatinha, molhinho tártaro, que é maravilhoso, parece muito molho do Bob's, do Big Bob, e molho rosé que eu amo. Então vamos comer, ó. Bom dia, ontem depois que a gente comeu, vamos assistir filminhos Vingadores, aí acabou, ainda consegui ver o final de Verdade Secreto. E agora eu já tomei meu café, vou vir pra piscina, são 11 horas já, e merece. Ai, piscina vazia, como sempre, ó, ó, nem gosto. Hoje eu trouxe meu bronzeador, pra ficar nega. Ai, o sol finalmente saiu, quando eu acordei de manhã, era umas 8 horas. Mas o tempo tava nublado. Falei, ai, não acredito que não vai fazer sol. Mas finalmente, não tem uma nuvem. Uou! Adorei. Agora viemos aqui pra Lagoa. Tem alguém com medo da Lagoa. É que a gente não gosta, né? Falando que tem jacaré aqui, a gente não consegue ver o fundo. Aqui não dá pra ver o fundo, aí dá um pouco de medo, sabe? Só no comecinho que dá pra ver. Cuidado, Júlia. Cuidado, cara. Então, agora a gente veio, a gente andou aqui pelo lado da praia, pelo lado direito. Aí, quando faz a curva, tem essa parte aqui que é bem mais tranquila, a água é mais limpa. Olha, é muito lindo aqui. Dá pra ver as pedrinhas. Tão vendo? Aqui é muito lindo. Tipo um paraíso escondido, né? Então, agora eu vou ficar me queimando aqui, porque sal queima muito mais, né? Então, vou aproveitar. Bom, a gente tava lá na Lagoa, tomei um banho. Depois a gente foi pra piscina. Fiquei um pouquinho até secar, agora a gente vai comer. São 2h40. Fico tá fazendo o almoço. E eu vim aqui pro computador pra passar as fotos da GoPro e vídeos também, porque o aplicativo não tá funcionando no meu celular. Eu acho que é porque eu atualizei pra nova versão do iPhone, 9.1, e tá com algum problema com o aplicativo, porque eu já perguntei pra minha prima, também não tá funcionando dela, nem da amiga dela, então, com certeza, é algum erro aí de... do aplicativo mesmo, né? Com essa nova atualização. Então, agora eu vou passar pro computador pra passar pro celular. É isso aí, daqui a pouco eu vou comer, que eu tô morrendo de fome. E agora vamos almoçar, olha o macarrão, especialidade do Moro, integral. O meu também tava assim, bonitinho, mas é que eu tirei. Vamos comer, que eu tô morrendo de fome. Gente, começou a preparação do nosso hambúrguer. Olha, com queijinho por dentro... Quero ver a receita, não? Isso aqui, ó... Um quilo de patinho, moído, duas vezes. Aí você jogou alho, sal a gosto... Deixa eu ver mais o que... Ovo, pra dar liga, mistura, mistura, e uma pitada de carinho e amor. Ó. Camarão. Gente, olha, ele tá muito em vermelho. E olha só, fica essa beleza aqui, ó. E é isso, depois eu mostro pronto pra vocês. E esse é o resultado. Olha, gente. Queijinho aqui derretido. Aí eu já passei maionese no pão, que... Eu sou louca da maionese, né? E que a chupa aqui pra finalizar. Só fechar. Ai. O Felipe fez essa... Isso aqui eu tirei, gente. Porque deu uma queimadinha. E... Derreteu a moçarela aqui em cima. Então agora vamos comer. Bom. Agora eu estou maquiada, né? Como vocês podem ver. Muito melhor. Porque eu tava tirando fotos lá pra... Lorenza. E aí... Hoje eu fiz umas fotos. Tipo, mais look de noite, assim. E amanhã eu ainda vou tirar... É... Pegar ele na lagoa. Eu não sei ainda o que eu vou tirar. Mas assim, quero pegar no claro. A gente vai ver... Já vi um filme, Vingadores 2. Vou ver mais um agora. Depois dormir pra amanhã acordar cedo. E aproveitar o último dia aqui. Bom dia. Seja domingo o nosso último dia aqui. Já são... Meio dia. A gente acordou... Mais nove horas. Só que o tempo tava feio. Tava nublado. Até achou que não ia... Não ia sair o sol. Mas eu vou tomar uns cafés. Terminei de ver os Vingadores 2. Que eu não terminei. E agora o sol abriu. Tá maravilhoso o dia. E a gente vai vir pra piscina. Aproveitar. Últimas horinhas. Tô guardiões da galáxia, cara. Ah é, guardiões da galáxia. Vingadores eu vi ontem. Verdade. Bom, então é isso. O dia tá muito lindo. Olha. Uh! E a piscina é só nossa. Como sempre. Oi, gente. Sumi um pouquinho, né? Por aqui. Mas a gente sai da piscina. Fiquei lá mais um pouquinho. É, almocei. E agora eu me arrumei. Tava achando foto. Mais fotos pra Florenza. Uns dias... Uns looks parecem pro dia. E agora eu tô aqui. Botei meu look que eu vou sair. A gente vai sair daqui a pouquinho. Porque a gente ainda vai no shopping. Porque eu tenho que trocar um pingente da Vivara. Acho que eu já falei no Snap sobre isso. Que caiu. E arrebentou. E aí eu vou lá trocar. Tipo, acho que acaba hoje ou amanhã. A maior sorte. A... Como é que fala? A... Não é validade. Vocês entenderam, né, gente? E aí eu botei meu look pra tirar foto aqui. Que tá incrível a luz. E eu tirei várias selfies aqui. Eu queria postar todas. Olha, gente. Como é que tá? E a luz assim pra cá tá muito linda. Eu não sei como é que vai estar no vídeo aí. Mas eu tava aqui tirando várias fotos. Bom, então é isso. Eu vou terminar ainda de fotografar mais uns looks da Florenza. E daqui a pouquinho a gente tá indo. Gente, infelizmente... Infelizmente estamos indo embora. São 5h25. Queria ficar? Queria, óbvio. Eu não quero ir embora amanhã pra trabalhar. Mas a gente tá indo e eu espero que não pegue. Porque a gente não pegue trânsito. Porque eu não tô afim. E como eu falei, eu tenho que ir no shopping ainda. Então espero que dê tempo. Então, gente. Eu cheguei em casa. A gente ia chegar bem rápido. Não pegamos transo nenhum. Quando a gente chegou na ponte, tava um transo absurdo. Eu entrei logo no Waze pra ver. E aí tinha um acidente. Só que o acidente era lá, assim, naquela... No número 8. E não era do nosso lado da pista. Era do lado contrário. Tipo, sentido Niterói. Só que as pessoas só fizeram trânsito porque passam olhando, sabe? Nossa, a gente demorou muito, muito, muito. Aí a gente foi direto lá pra Nova América. Troquei meu pingentinho, ó. Cadê? Aqui. Tô com um novo de novo. Meu passaporte. Novo de novo. E aí a gente tava morrendo de fome. Comemos na parmer. E vim pra casa. Tô aqui. Como eu falei, né? O negócio da GoPro não tá funcionando no aplicativo. Aí tava passando as fotos. Passei os vídeos pra cá também pra poder gravar o vlog logo. E é isso. Tô cansada. Mas final de semana acabou. Foi maravilhoso. Graças a Deus fez bastante sol. Fiquei no meu paraíso que eu amo. Mas semana que vem estou de volta lá. E mais vlog pra vocês porque vai ser casamento da minha prima. E eu vou ser madrinha, né? Ela vai casar lá em Cabo Frio. Então a gente vai pra lá de novo. E aí vou levar vocês junto comigo, é claro. Bom, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado aí. A gente não fez muita coisa. Foi mais um final de semana de descanso, assim, pra relaxar. Mas eu gravei tudo que eu podia pra vocês, tá bom? Um beijo e até os próximos vlogs. Tchau!